Será que hoje é o seu dia de sorte? Chegou a hora de saber. Bolas posicionadas, valendo! Globo carregado em Baralhando 31. Bolas numeradas de 01 a 31. Pode chamar, pode chamar que a sorte vem. Vem sorte, vem sorte. Bola amarela 02. Amarela 02. No dia de sorte você ganha a partir de 4 acertos. Bola verde número 23. Verde 23. Já foram realizados os sorteios da quina, da dupla cena. Agora você conferindo o dia de sorte. Bola laranja número 09. Laranja 09. Na sequência do dia de sorte tem time mania. Tem loto fácil. Bola rosa número 26. Rosa 26. Foram sorteados 4 números. Faldam 3. Estamos na torcida. Esse prêmio pode sair para você. Bola azul 05. Azul 05. O globo girando, você chamando. A sorte chegando. Bola laranja número 29. Laranja 29. E pode ser agora. Esse prêmio pode sair para você. Sua sorte pode vir com este número. O sétimo e último número do dia de sorte. Bola marrom número 14. Marrom 14. Foram sorteadas as sete dezenas do dia de sorte. Na sequência, você tem mais uma chance de ganhar, porque agora passaremos ao sorteio do mês da sorte. Fique de olho na sua aposta. Vamos lá. Bolas posicionadas. Aí está no detalhe o globo número 4. Valendo. Globo carregado, embaralhando 12 bolas numeradas de 0 a 12. Sorteio do mês da sorte. O que será que vem por aí? Boa sorte para você. Qual é o seu mês da sorte, hein? Está na tela. Bola marrom número 04. Marrom 04 correspondente ao mês de abril. Vamos conferir as dezenas sorteadas no concurso 661 do dia de sorte. As sete dezenas sorteadas foram 02, 23, 09, 26, 05, 29 e 14. A dezena do mês da sorte, 04, correspondente ao mês de abril. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. E aí, hoje foi o seu dia de sorte. Lembre-se, após a apuração, você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado acessando loterias.caixa.gov.br. E aí, hoje foi...